A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Os putiazais estão presentes no Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai e são uma das relíquias da paisagem gaúcha. Os antigos habitantes dessas terras sempre conviveram muito bem com as palmeiras e souberam fazer bom uso e manter a conservação dos putiazais. Isso até a chegada dos imigrantes de outros continentes. Eu tive convites de diversas pessoas para plantar eucaliptos ou pinos ou ainda diversas outras finalidades. Mas eu não aceitei nenhuma delas. Não aceitei porque eu gosto do putiaz. Eu acho uma árvore altaneira, bonita, não sei quanto tempo ela dura, mas deve durar muito, porque continua sempre o putiaz. Atualmente, com as mudanças climáticas, um processo natural de expansão florestal promove a invasão e substituição dos putiazais nas bordas de matas e florestas. As mudanças de uso e cobertura da terra, feita pela intensificação da exploração agropecuária nos últimos 100 anos, também têm ameaçado a conservação dos putiazais. Isso provavelmente resultará na eliminação dessas plantas do contexto regional, com a permanência apenas de pequenas manchas desses ecossistemas em locais específicos, onde as lavouras e florestas ainda não se estabeleceram. O trabalho da Embrapa na fazenda São Miguel, em Tapes, no Rio Grande do Sul, teve início em 2010, com a constatação de que neste local não há putiaz jovens. Assim como em outras áreas de putiazais, com presença de gado. A interrupção do processo de regeneração do putiazal ocorre pelo manejo inadequado das áreas. Se, por um lado, a pecuária contribui para evitar o avanço de outras espécies arbóreas mais adaptadas ao clima atual, por outro, a pecuária intensiva prejudica o estabelecimento de novas plântulas de butiazais e a renovação dos putiazais. Como todos os seres vivos, a fase de vida mais vulnerável para o putiaz ocorre no início do desenvolvimento, que vai da germinação até o início da fase reprodutiva, com cerca de oito anos. Este é um momento crítico, porque a germinação do putiaz ocorre principalmente de fevereiro a maio, e a fase inicial de desenvolvimento da planta coincide com o inverno, justamente quando a diminuição das pastagens do campo, que sofrem com as geadas. Em TAPES, estão sendo monitoradas diversas estratégias de manejo que favoreçam a regeneração e conservação dos putiazais, mas sejam compatíveis com o sistema de produção pecuária. Desde então, três áreas de um hectare foram excluídas do pastejo. E a partir de 2013, um método de manejo do pastejo desenvolvido pela Universidade da República do Uruguai vem sendo adotado em 54 hectares da propriedade. Esta área foi preservada pelo meu avô, pela minha mãe, e agora por nós, os filhos. Especificamente esta área que nós estamos, é a chamada área de regeneração, onde nós estamos implementando o projeto com a Embrapa. Neste momento, vocês estão percebendo que nós temos a presença de gado. São nuvilhas jovens que totalizam 15.500 quilos de animal vivo. O manejo conservativo da pastagem em área com butiazal é, até o momento, a estratégia que tem apresentado melhores resultados na regeneração de novas plantas de butiar. Nesta técnica, o manejo não é realizado nos meses de inverno e a carga animal é reduzida durante a primavera e o verão. Então, aqui nesta área, nós começamos, em 2013, a trabalhar retirando os animais que estavam em pastejo na área no inverno, mais ou menos no mês de maio a abril. E a partir de setembro, esses animais retornavam à área. No retorno dos animais, sempre se colocava uma carga animal mais leve, animais jovens, novilhas de um ano. E esses animais, em função do tamanho e das preferências deles no pastejo, não iam mais comer as pequenas plantas de butiar, mas sim comer a biomassa abundante que tinha sobrado durante o inverno. Com isso, o que nós começamos a obter como resultado são essas plantas jovens, que a gente pode visualizar aqui, junto a essas moitas, que são plantas que não foram consumidas pelos animais de inverno, para que a gente possa observar uma regeneração do butiarzal. Vimos que existe uma grande diversidade de espécies, foram encontradas mais de 260 espécies, principalmente espécies de gramíneas. Uma espécie nova para a ciência foi encontrada aqui, foi citada e descrita. Mas nós vimos que com a exclusão do gado, a vegetação cresce, a vegetação se desenvolve, a vegetação herbácea e suburbustiva, o que compete com as plântulas de butiar, dificultando e muitas vezes evitando o surgimento de espécies de plântulas novas. Outra estratégia para a preservação das palmeiras seria a definição dos butiazais como área de conservação enquanto reserva legal, conforme previsto no novo Código Florestal Brasileiro. O principal desafio para a conservação dos butiazais e de toda a biodiversidade ligada a eles é reestabelecer a regeneração de plantas novas. Isso, claro, equilibrando o papel ambiental dos butiazais com as necessidades de produção das propriedades rurais. A conservação destes ecossistemas passa pela adoção de boas práticas de manejo, o que garante sustentabilidade, seja ambiental, social ou econômica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto